Daniel Cadeira de Fogo É de um homem de fé, de Cotia, São Paulo ele é Daniel Cadeira de Fogo Daniel Cadeira de Fogo Pra ele o Brasil tira o chapéu O evangelista é um pastor fiel É um homem de muita coragem, fé em Deus e amor no coração Pede a Deus pra te abençoar Ele sempre lhe tem como irmão Mora na cidade de Cotia Em São Paulo ele é da região E na sua cadeira de rodas Ele bota sua fé em ação Daniel Cadeira de Fogo Daniel Cadeira de Fogo Seu trabalho é de um homem de fé De Cotia, São Paulo ele é Daniel Cadeira de Fogo Daniel Cadeira de Fogo Pra ele o Brasil tira o chapéu O evangelista é um pastor fiel Alô meu Brasil É Daniel Cadeira de Fogo É um homem de muita coragem, fé em Deus e amor no coração Pede a Deus pra te abençoar Pede a Deus pra te abençoar Ele sempre lhe tem como irmão Mora na cidade de Cotia Em São Paulo ele é da região E na sua cadeira de rodas Ele bota sua fé em ação Daniel Cadeira de Fogo Daniel Cadeira de Fogo Seu trabalho é de um homem de fé De Cotia, São Paulo ele é Daniel Cadeira de Fogo Daniel Cadeira de Fogo Pra ele o Brasil tira o chapéu O evangelista é um pastor fiel E aí